É o Elite dos Mandela Vai me ver macetando sua perené Vai me ver macetando sua perené Vai me ver macetando sua perené Vai lá e põe que não are pegou É o Elite dos Mandela Tá com a picanela e é nossa amiga dela? Se fica de enquanto tá ligado não tem jeito Tá tomando sacode doendo, tá desbloqueando aqui Tem que ter vaciado, vai pra cima da mão, sua porra Saca da canela, bota nela Bota pirocada até machuca a jantadela tua Vai sentir tesão, vai ser só porradão Vai me ver macetando, sua perere Saca da canela, bota pirocada até machuca a jantadela tua Vai sentir tesão, vai ser só porradão Vai viver macetando, sua perere Saca da canela, bota pirocada até machuca a jantadela tua Muito bem, macetando, sou ápere Pra beber macetando, sou ápere Checa, 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 checa na pambina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX do ópera, o ópera de divisão vai ser curradão, do ópera, o ópera, o ópera, o ópera.